Música Juízes, capítulo 16, versículo 31 Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele E sepultaram-no entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá seu pai E julgou ele a Israel vinte anos Palavra de Deus Que as palavras dos céus venham para nós e nos edifiquem, exortem, console E sejam confirmadas com milagres, os que concordam digam bem Tomem assento por favor Glória a Deus Meus irmãos Juízes dos capítulos 13 a 16 Conta a história abreviada de Sansão, um dos juízes de Israel O nascimento de Sansão foi sobrenatural A mãe era estéreo O anjo aparece A mãe se surpreende Fala com o esposo O esposo não estava junto Mas ele pede que esteja se o anjo aparecesse novamente E ele aparece E agora Manoá está junto E acontece toda a cena E o anjo diz a ele Que a esposa iria ficar grávida Por obra de Deus De um milagre E que a criança que estaria sendo gerada Seria Nazireu Ou seja Consagrada desde o ventre E o Senhor é quem estava dando vida àquela criança Que nasceria E seria um dos juízes de Israel Um dos líderes de Israel Que daria vitória Ou começaria a livrar Israel Das mãos dos filisteus O nascimento de Sansão Então é por obra sobrenatural Quando ele chega na casa Eu imagino alegria Que a gente se alegra Quando vê uma criança nascendo Eu quando vi a primeira A primogênita Ana Carolina nascendo Logo em seguida A primogênita 2 Que tem que nivelar Entendeu? Nascendo também A surpresa A alegria O choro As lágrimas O carinho O amor O que acontece é fantástico E imagina uma criança que nasceu Quando Deus falou No caso da Sarah Rube E da Ana Carolina Elas nasceram porque Também Deus fez uma obra sobrenatural A pastora viu Selene era estéreo Mas Deus disse Vai ser mãe De filhos Mas eu imagino O Sansão Com tantas promessas E o que acontece Não é? Agora Sansão Ele Chega ao tempo De se tornar Então um líder De Israel Com 20 anos de idade Ele se torna O juiz De Israel Segundo os estudiosos Ele vai Assumir isso Com essa idade E Sansão Ele começa a ter Experiências tremendas Com Deus O Espírito de Deus Toma Sansão Dá experiências Para Sansão É algo Fantástico O que acontece com Sansão Fico imaginando É Como seria isso Se fosse na minha vida Na vida do meu irmão Essas coisas lindas Tremendas Que só Deus Faz Não é? E Sansão Ele Ele começa a ser impelido Usado pelo Espírito Santo Mas só que ele Ele comete tantos erros Tantas falhas Que leva ele Para um caminho De tal maneira ruim Que agora ele está Cego Eu vou resumir aqui Para isso Onde Deus quer Vocês conhecem A história de Sansão Chega no tal Situação Que agora ele está cego Cabelo está raspado E ele está como escravo Conduzindo a roda de moinho De quatrocentos a seiscentos quilos Ele fraco Dando volta em volta Dessa pedra E eu imagino ele refletindo a vida Até que os filisteus Resolvem fazer uma festa Reúnem num cenário De milhares de filisteus E vão Agradar ao rei O Deus deles Dagon E ali Eles chamam Sansão para o espetáculo Para brincar E eles comemoram Usando palavras O nosso Deus Dagon Nos deu vitória Sobre este Que nos afligia Esse que matou Tantos dos nossos Agora está aí O nosso Deus Exaltando O Dagon E Sansão Todo ali Vencido Vê o que está acontecendo No sentido Percebe Porque ele está cego E ele pede Para ir até as colunas Do templo Alguém leva ele As colunas E ele começa A clamar A Deus Buscar a presença De Deus Ele quer sair Daquela situação Com honra Ele quer mesmo Cego E fraco Pelo menos Começar a cumprir O que Deus Determinou Que ele cumprisse E tem uma certa Um certo desejo No coração dele De vingar O que os filisteus Fizeram Por isso ele vai Clamar a força De Deus Vai clamar Que Deus Tem a misericórdia Dele Que Deus Mais uma vez Derrame poder Que mais uma vez Tome ele No espírito E ele faça Mais uma proeza Deus ouve A oração De Sansão E naquele momento Sansão Entendendo Que a força Está nele Ele diz Uma frase Muito interessante Morra eu E os filisteus Ali ele não está Suicidando Ele está dando A vida dele Para cumprir Uma missão Que ele deveria Ter cumprido Em liberdade E não preso Como estava Morra eu E os filisteus E ele remove As colunas E tudo ali Cai Blum 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 E ele mata Mais filisteus Com a sua morte Do que durante A sua vida No dia que ele Reconciliou Com o céu Ele cumpre A missão dele Num dia No dia que ele Reconciliou Com o céu Mas sanção Mas sanção Morre E Pela cena E tudo Que acontece Acreditamos Que por causa Disso Os filisteus Não vão Retaliar Porque eles Viram que foi Uma resposta De Deus E eles Respeitam a família De sanção Que agora Chega até Esse lugar E tira E tira o corpo De sanção Dos escombros E vai Sepultar Sanção E Eles tinham Os rituais Deles De preparação De banho De roupa De lamentações E eu imagino Tudo isso Acontecendo Levando Sanção Para um lugar E agora Está ali O corpo De sanção Eu imagino Os pais De sanção Os familiares Os amigos Olhando para ele Quem estava ali Naquele caixão Que velório É esse E eu imagino O que pode ter Passado na mente De muitos ali Porque sanção Estava com Quarenta Anos de idade Tão forte Tão poderoso Tão cheio De vigor Tão decidido Tão resoluto Agora morto A imagem Leva as pessoas A reflexão Por isso Eu quero ministrar Nesta noite Sobre o tema Se Deus nos der Palavras Tendo tudo E alcançando Nada Qual que é o tema Mais uma vez Sanção teve tudo Até o que ele Ele não poderia Ele teve Não deveria Ele teve É isso que acontece Quando Nós pegamos O que temos E usamos Para o nosso Próprio orgulho Para a nossa Própria Vaidade Para a nossa Própria Vontade Deus lhe deu Um carro Então se diminua Para entrar nele Você entende a expressão Ou não O carro que Deus lhe deu Não é para você Se encher de orgulho Não é para você Pensar que por causa Do carro Você é melhor Que alguém Pelo contrário É para ter Temor Porque se alguém Não tem E você tem A quem muito se dá Muito será exigido A roupa Que Deus nos dá Não é para nos exaltar A posição Que Deus nos coloca Não é para nos exaltar Lembra da frase O que me diminui Não me prejudica Deus me deu Essa frase Eu tenho que guardar Ela eternamente Então Se Se uma pessoa Está sendo diminuída De repente Ela é exalta Ela pode perder Tudo que Deus lhe deu Se você Começar a fazer As coisas Do jeito que dá Na cabeça Não durma não Preste bastante atenção Se você Começar a fazer As coisas Do jeito que dá Na sua cabeça Não vai funcionar Lá na frente Eu fico imaginando Se a mãe de Sansão Estivesse ali Diante do caixão E perguntando Por que meu filho Não é isso que acontece Nos velórios Nos velórios Os filhos Que zombavam Do seu pai Da sua mãe Que falavam mal Que xingavam Que brigavam Que não visitavam Se atiram em cima Do corpo ali Gritando Gritando Desesperado Pedindo perdão Mas ninguém Ouve mais Acabou Hebreus 9 e 7 Uma vez 9 e 27 Uma vez morto Segue-se É imediatismo Segue-se o juízo Não adianta mais A nossa hora É agora Diga a minha hora É agora Faça o que você tem que fazer agora Mas faça o certo Nesse dia Nesse dia Deste velório Aqui Quanta tristeza Um homem De 40 anos Um homem Belo Formoso Forte Que tinha todo o vigor Toda a fama Que era respeitado Que as crianças Quem sabe Queriam ser como ele Tão forte Porque crianças Têm facilidade De criar ídolos Heróis Por que sanção Se nós estivéssemos No velório De sanção E pudéssemos Fazer pergunta Para ele Ou Para a história dele Por que sanção Por que que você Tendo o Espírito Santo Não deixou ele te convencer De viver Para a glória de Deus Por que é que você Tendo o Espírito Santo Que acusou você Que trabalhou sua mente Que contou para você Que não é assim Não é por aí Mesmo assim Você não deu ao ouvido Ele estava em você Por que sanção Você nunca convocou Pessoas para te ajudar E ensinou eles também A lutar as suas lutas Enfrentar os seus inimigos Você orgulhosamente Sempre dizia Deixa comigo Eu resolvo Que velório é esse Que momento é esse Valeu a pena Valeu a pena Mostrar para todo mundo Que é forte Valeu a pena Você com a queixada De jumento Matar mil Mas ser derrotado Pelo pecado Valeu a pena Você estar em uma cidade Arrancar um portão E pô-lo nas costas 700 quilos E correr Acima 70 quilômetros até Para dizer que é o quê Por que sanção Você tinha tudo E olhando para você Nesse caixão Não alcançou nada É isso que está acontecendo Com as pessoas Desta geração Com a igreja Desse tempo Nós temos Tudo Eu quero afirmar Categoricamente Você tem tudo Chega vazio Na igreja Deus traz uma palavra E você se enche Vai deitar Angustiado Ora a Deus Acorda alegre Nagasso dai Uma enfermidade Te toma De repente Deus usa alguém Deus te cura O Senhor te liberta Hã? Muitas vezes Sem sentido E Deus traz o sentido Muitas vezes Sem planos E projetos Deus traz os planos E os projetos Rabai Terás te amai Muitas vezes Não se sentindo amado Deus usa alguém E diz Jesus Te ama Da lábria Sobre Anai Muitas vezes Sentindo só Deus usa alguém Eu estou contigo Não te deixarei Jamais Nós temos tudo Vivimos uma vida Dissoluta O Espírito Santo Veio e fez morada Em nós Não tínhamos consciência Do pecado Agora temos a consciência Porque o Espírito Santo Trouxe santidade De Deus Para nossa vida Vivíamos as vezes Fazendo tanta coisa E prejudicando pessoas Mas agora o Senhor Nos arrancou Desse mundo de maldade E nos deu um coração novo Uma posição nova O Senhor tem nos Agraciado Com tudo O que precisamos Tudo O fraco Fica forte Nele O ninguém Se torna Alguém Nele O perdido Se torna Achado Nele O miserável E pobre Porque não tem A riqueza Gloriosa Do céu Se torna Rico Em Deus Aquele que era Amaldiçoado A família Amaldiçoada Tudo não prestava Na família Agora nenhuma Condenação há Para os que estão Em Cristo Jesus Não era Para sanção Estar ali Ele tinha que viver No mínimo Mais uns Quarenta Cinquenta Anos No mínimo Mas lá Estava uma vida Interrompida Lá Estava um Herói Sem medalhas Lá Estava um Exemplo Morto Com Quarenta Anos Nessa Noite Deus Quer trazer Temor E Avivamento Para nós O que Que faltou Em sanção O verdadeiro Temor E o verdadeiro Avivamento Se sanção Tivesse temor Quando seu pai E sua mãe Disseram Não se aproxime Pois esta Não é da linhagem Ele não teria Feito Se sanção Tivesse temor Quando ele Viu um leão Ele não podia Ter feito O que ele fez Tocar no corpo Do leão Morto Não teria Bebido Vinho Ele era Nazireu Mas faltou Temor Sabe por que Que a igreja De hoje Fica defendendo Que pode tomar Vinho Pode tomar Vinho Pode tomar Vinho E vez ou outra Alguém se embriaga Tomando vinho Ele usa o argumento Não O pecado É embebedar É embriagar Eu só tomando Isso Tomando aquilo A maioria Embriagou Por vezes Tomando Vinho Para que isso Nós somos Nazireus Do Senhor Da palavra Nazir No hebraico Que quer dizer Consagrado Dedicado Aleluia Aquilo que o Diabo Toma E pega Para nos destruir Para nos atrapalhar Embaraçar Eu quero distância Eu sou um Nazireu de Deus A igreja é uma Nazireu de Deus A igreja é santa Imaculada Sem ruga A igreja é um povo ordeiro É uma geração eleita É uma nação santa A igreja é nascida de novo É convertida Ela não tem a prática do pecado Ela não envolve com as coisas mortas Pelo contrário Ela é ordenada Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te iluminará A igreja Ela não Ela não faz parte Do sistema deste mundo Ela tem uma mente Renovada E ela resplandece A glória de Cristo No meio de uma geração Perversa A igreja é convertida A igreja é nascida de novo A igreja Ela tem Tudo O que que está acontecendo Com a igreja deste tempo Perdeu o tempo Perdeu o temor Lembra quando o Senhor Nos converteu Lembra? Você lembra? Você não lembra ou lembra? Você lembra com saudade? Nós tínhamos medo No sentido no sentido de temor De entrar na casa de Deus Com qualquer comportamento Que ferisse Deus Hoje a gente nem pensa nisso Nós tínhamos medo Em qualquer lugar Mas na casa de Deus Muito mais De usar uma palavra Que entristecesse o Espírito Santo O que que é isso pastor? Temor Nós tínhamos medo De pensar mal De um irmão Fala pra mim Que é mentira Nós tínhamos medo Porque a presença Doce do Espírito Santo Tinha acabado de chegar E nós Estávamos bem sensíveis Para sentir O que o Espírito Santo sente Para aprovar O que o Espírito Santo aprova Para rejeitar O que o Espírito Santo rejeita Porque agora Estamos andando no Espírito E vivendo no Espírito O que vão dizer No seu velório Adianta ser forte? Deus está convocando A igreja Para um verdadeiro avivamento Deus não quer Uma igreja Com temor Aqui E com falta De temor Ali Deus não quer Uma igreja E eu digo Não quer Porque Ele quer Tratar e curar Deus não quer Uma igreja Que se sinta Obrigada A vir para os cultos Obrigada a adorar Obrigada a ler a Bíblia Não Ele quer uma igreja Que sinta Fome Das coisas Espirituais Ele quer uma igreja Que tenha Fome Do pão vivo Que desceu Dos céus Que tenha Fome Da palavra De Deus Como pão Que alimenta A alma Que tenha Fome De verdadeiramente Viver uma intimidade Com Jesus Cristo Igreja Mas a Bíblia Não quebra mais A graça A graça me faz Jejuar mais A graça me faz Ter alegria De estar na casa De Deus Igreja Em nome De Jesus Cristo Nós somos Nazireus De Deus Eu imagino Eu imagino quando Estavam agora Conduzindo o corpo Para o lugar Onde Colocariam o corpo Saibam que Foi localizado O suposto lugar Onde Sansão Foi Sepultado Três mil anos E tanto atrás Isso já faz Parte da Arqueologia E tem o lugar Ali perto De Jerusalém Eu imagino Eles conduzindo O corpo de Sansão Quantas pessoas Para carregar Um homem forte Como foi isso E ao colocarem Lá No sepulcro Fecharam A porta O que é Que eles vão Imitar de Sansão O que é Que eles vão Imitar de Sansão Deus te chamou Para mesmo Morto O teu Testemunho Falar O sangue De Abel Ainda Clama Aleluia Deus te chamou Para ter um Testemunho Eterno Um testemunho Que não morre Os heróis Da fé morreram Mas o registro Dos seus testemunhos Está ali Na palavra De Deus Aos Hebreus 11 E outras tantas Passagens Que contam os heróis E as heroínas Da fé O testemunho Está vivo Uma mulher Derrama Um perfume Gostoso Nos pés De Jesus Sobre Jesus E ela também Mole os pés De Jesus Com lágrimas E aquilo Comove o coração De Jesus O teu testemunho Será sabido Na terra Aleluia Deus não quer Testemunho Morto Ele quer Testemunho Vivo Deus não quer Um crente Morto Ele quer Um crente Vivo Deus não quer Só te salvar No hospital Para chegar Na eternidade Ele quer ser Salvador Agora Ser o seu Senhor Agora Ele quer te usar Agora Ele quer te levantar Agora Ele quer te tomar Agora Ele quer ser Seu Deus Agora Ele quer ser Conhecido Através da sua Vida Agora Nós temos Eu tenho que falar Sobre isso Porque eu vou ser Sempre pastor E eu quero ter A liberdade De pregar O que Deus Põe na minha Na minha cabeça No meu coração Para ser anunciado Quantos casais Se separaram Estão vivendo Na desgraça Da vida E tinham tudo Para serem curados Por favor Me anunciem Um casamento Que Jesus Não tenha Poder De curá-lo Totalmente Me anuncie Uma vida Que Deus Não tenha Poder De transformá-la Tem uma pessoa Que está no meio De nós E eu falando isso Ele vai se lembrar Que ele era Um camarada Que fazia Muito mal Para sua esposa E vivia Uma vida Dissoluta O amor Parece que não existia Mais Há muitos Anos atrás Nós fomos orar A esposa Nos chamou Para orar Porque ela era Fiel E etc Passou o tempo Deus libertou O homem Converteu o homem Tirou o mal Da vida do homem E reconciliou O casamento Deles O outro Lá em Goiatuba Queria agora Bater na sua esposa Estava maltratando Xingando Falando Punhado de besteira Sendo crente Dentro da igreja Mas a esposa Foi orar Foi chorar Foi buscar A Deus O problema É o orgulho Do cônjuge Sendo homem Ou mulher O orgulho Eu orar Pelo meu marido Eu orar Pelo meu esposo Que se vire Cuidado Alguém orou Por você E você também Não valia Muita coisa Mas este Agora A esposa Vai buscar Vai chorar Vai ficar Magrezinha Magricelinha De tanto Clamar De jejuar Aí ele vai Estender a mão Contra ela O Espírito Santo Fala no ouvido Dele Não toque nela Ela é minha Serva Ele cai de joelhos Pedindo perdão Para Deus E para ela Com três dias Deus muda a história Dele E batiza No Espírito Santo E até hoje Isso tem 25 26 anos Até hoje Eles estão Numa lua de mel Eu estou falando De um Deus Que cura casamento Que restaura Casamento E que traz amor Para o casal De volta Mas quem Poderá ouvir Essa pregação Se o orgulho Fala mais alto Sansão Não tinha ouvidos Para ouvir Conselhos Sansão Não queria andar Segundo os mandamentos E aí As amizades De Sansão Eram outras Os lugares Que Sansão Frequentava Eram outros Ah o povo De Deus Não servia Para ele Ele era Muito mais Que o povo Só que o povo Que não servia Para ele Sepultou ele Honrou ele Na morte Estou aqui Para pregar Essa palavra Que Deus Me mandou pregar Você Tem Tudo Não Você não ouviu Você tem Tudo Pastor Pastor Estou triste Deus tem Alegria Pastor Estou fraco Deus tem Força Pastor Estou caído Deus te toma Pela mão Pastor Estou sem Futuro Lembra-te Do Senhor Teu Deus Que Ele Tem futuro Para você Pastor Entrei No embaraço Deus Desembaraça Pastor Estou num beco Sem saída Deus abre o mar Deus é todo Poderoso Para mudar Qualquer história Em qualquer momento Nós temos Tudo Missionária Carla Nós temos Tudo Nós temos Eu tenho Tudo Eu tenho Todo Poderoso Deus Nós temos O Espírito Santo Ele veio Para nós Ele nos encheu Ele batizou As nossas vidas Nós Nós estamos No altar Do Senhor Que honra É essa Que glória É essa Como nós Poderíamos Estar aqui Mas Ele Nos lavou No sangue Dele Ele confiou Em nós O ministério Ele trouxe As divisas Dos céus Para nós E tem Promessas Tremendas Conosco Nós Temos Tudo Então já Que temos Tudo Aprenda A viver A vida De quem Tem Tudo Não estou Falando Aqui De exaltação De esbanjar Nada disso Mas aprenda A viver A vida De quem Tem Tudo Em Deus Diga Eu tenho Tudo E tudo Que eu Tenho Fala igual Crente Eu tenho Tudo E tudo Que eu Tenho Está No meu Deus Nós Temos Tudo Pastor Anete Só que Está Em Deus Tem Que ir Lá Buscar Diga Para o seu Vizinho Vai Lá Buscar Não Vai Faltar Lá Está Tudo Que você Precisa Vá Lá Buscar Sansão Entendeu Isso No último Momento Da sua Vida Ele Sabia Que Deus Tinha Cura Para ele Ele Sabia Que Deus Tinha Poder Para ele Ele Sabia Que Deus Tinha Força Para ele Por que Ele Não Fez Isso Antes Mas Que bom Que ainda Fez E ele Clamou A Deus E Deus Trouxe Para ele Na hora O Poder A questão É O que Nós Fazemos Quando Precisamos Dele Ah Eu vou ver Com meu Advogado Tem nada Contra advogado Aqui Pergunta A Jéssica Que ela Vai ajudar Vocês No que for Precisa Mas Não está Na Jéssica Está em Deus Através Dela Ah Eu vou procurar Um médico Mas não está no médico Está em Deus Através De Vou fazer uma Pergunta Para você Qual É o lugar Que você Tem sorrido Mais Estado Mais Feliz É na sua Casa É com Suas Amigas Seus Amigos É na bola Na pescada É em outra Obra Fora da igreja É ali que você É feliz É num Namoro Ou você É mais feliz Aqui Nesse lugar Ignora Não Porque no dia Que nós Aceitamos Jesus Esse Era o melhor Lugar Porque o dia Que o Espírito Santo Veio Veio com temor E avivamento Para nós E a gente Entrava na igreja Arrepiando A glória A glória mudou Eu vos afirmo Que não mudou E aumentou Mas nós Não sentimos Você tem tudo E tudo Está nele Batei E abrisse-vos Buscai E acharei Está lá Clama a mim E responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que não sabes Pensamentos de paz Para lhes dar um futuro Que desejas Mas que jeito que eu alcance isso de Deus Quando me buscardes de todo o vosso coração É por isso que o diabo faz você vir para a igreja Triste Cabisbaixa Cabisbaixo Nada te anima Nada te alegra E o satanás se alegra Porque você está para baixo Agora o Espírito Santo está dizendo Esta é a casa de Deus Esta é a casa dos milagres Esta é a casa do renovo Esta é a casa da cura Esta é a casa da porta aberta Esta é a casa das maravilhas Que só o céu pode operar Esta é a casa onde você é avivado Renovado Abençoado Fortalecido Vamos ao túmulo de sanção Chegamos lá Não dá um vazio E as proezas Agora vamos ao túmulo de Jesus Vamos entrar lá Eu já entrei lá quatro ou cinco vezes Está vazio Ele não está aqui Já ressuscitou Está escrito lá Está escrito em inglês Vamos ao túmulo de sanção Sem exemplo Vazio Angústia Tristeza Com o testemunho dele Vamos ao túmulo de Jesus Ele não está aqui A morte não venceu ele O pecado não venceu ele O diabo não venceu ele A obra das trevas não venceu Os perseguidores não venceram A cruz não venceu Os cravos não venceram Os espinhos não venceram Nada venceu ele Ele já ressuscitou Quando eu olho para o túmulo de Jesus vazio Eu vejo que eu tenho tudo Porque quem cuida de mim Ressuscitou e anunciou Eu agora tenho Todo o poder nos céus e na terra É me dado todo o poder no céu e na terra Lembra da palavrinha no grego? Exousia Poder de ser Deus Nada fora dele Tudo nele Ele é o todo poderoso Está nele Por isso Você quer a cura das pernas? Está ruim aí? Eu vou no renovo, Senhor Vou passar no corredor Até o final eu estou curando Você tem fé nele? Eu estou com enxaqueca, Jesus Mas ao passar por aquela porta Ao passar por aquela porta, Senhor Eu quero ser curado Que eu vou honrar o teu nome Passou pela porta e foi curando Adabassanaraia Eu tenho uma enfermidade De muita dificuldade Para mobilizar Para me movimentar Mas eu vou para a igreja E eu creio Que o Senhor vai me tocar Vai me curar Vem para a igreja É tocado É curado É restaurado Adabassanaraia Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu estou com um problema No intestino É câncer Eu vou fazer o exame Eu vou fazer aquele exame chato Mas primeiro eu vou na igreja Deus tem poder de curar Vem à frente Deus usa o pregador O câncer desaparece E o exame diz Está tudo limpo Não tem mais nada Ora bacandaraia Porque nesta igreja Não está o Lindomar Não está o Cleomar Não está o Favarou Mateus Os obreiros Não Essa igreja primeiro está O dono dela O poder que está nele Cura Salva Liberta Transforma Muda a história O dono desta igreja tem nome Jesus 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 Ele é o rei da glória E ele está Bem aqui No meio de nós Ele é o batizador Jesus te batiza hoje No Espírito Santo Abre a tua boca E começa a falar Os mistérios do céu Ei você que há muito tempo Não falava mais os mistérios O Senhor te renova agora Abre a tua boca E fale os mistérios dos céus Esta é a noite de temor E avivamento Sansão Foi derrotado Porque não teve temor E avivamento A igreja do Senhor Jamais será derrotada Se estiver cheia De temor E avivamento Receba temor Receba avivamento Receba cura Receba libertação Receba o renovo Receba as línguas Dos homens e dos anjos Receba Eu encontrei Jesus Eu encontrei Se você está com um problema Que não tem solução Para você Nele Tem A pergunta então é Estamos buscando nele Quando o problema Vem Quando as coisas Acontecem Corremos Para quem Você é crente Você é cristão Tem alguém que é cristão Quem não é Não levanta a mão não Só quem é cristão Desliga o whatsapp Por favor Em nome de Jesus Cristo Respeita o culto Respeita o culto Respeita o culto Você é cristão? Para nós Soluções Somente Em Deus Quem é cristão aí? Para nós Soluções Somente Em Deus Na pessoa De Jesus Se ele quiser usar Algum outro profissional É porque ele Me levará Eu confio nele Eu confio no meu Deus A partir de hoje Tenha temor Antes de qualquer lugar Que você vá buscar a solução Tenha temor Vá para o seu quarto E primeiro busque O Senhor Primeiro busque o Senhor Em primeiro lugar O Senhor Ele traz As respostas As soluções E os milagres E Levante A sua vida espiritual Com maturidade Porque o diabo Quer fazer você Desistir Do lugar certo Pensando Em encontrar Socorro No lugar Errado Se o meu socorro Não vier do Senhor Eu não Quero O socorro Do diabo É para derrota E destruição Diga Para as pedras Se transformarem Em pães O diabo Da tua boca Da tua boca Não Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que vem da boca De Deus Da tua boca não Tá na bagaça Mas você não tá com fome? Não Agora não Agora eu tô com vontade É que você saia daqui Em nome de Jesus Cristo Foco Foco Que prato é esse? Lentilha Gostosa Qual o preço dele? Sua primogenitura Não Que prato é esse? Uma noite De prazer E depois o resto No inferno Não Isso não vem do meu Deus Não 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 Eu não Negocinho A minha fé Primeiro É Deus E tem que vir Dele Será que alguém Entendeu essa palavra Sansão Tendo tudo Alcançou nada Eu quero te convidar Para que Reflita esta palavra E tendo tudo A partir de hoje Alcance tudo Que Deus tem pra você Vou fazer um apelo Você Escute bem isso E entenda com o coração Mais puro Você Que está procurando Profissionais Para resolver Alguma coisa E a coisa Está embaraçada Você vai pegar Nessa noite Da mão do profissional Espiritualmente falando E colocar nas mãos De Deus Parar de confiar No profissional Mas confiar No Deus Que usa O profissional No Deus Que bate o martelo Esse Deus Que nós temos Tudo nele Não trabalha Com ansiedades Amém